Hoje, dia 13, sábado, hoje assim, fechando a nossa semana, Mercúrio retorna ao signo de Capricórnio e lá permanece até 5 de fevereiro. Mercúrio andou retrogradando, retroagindo para Sagitário, mas hoje, dia 13, recupera as suas qualidades capricornianas e permanece, como eu falei, até 5 de fevereiro. Com Mercúrio e Capricórnio, voltamos às ideias práticas. Com a mente mais concentrada, focada em assuntos objetivos, concretos, conseguimos nos dedicar para aquilo e planejar o que precisa ser feito, realmente feito. Descartamos o que não vai dar, ou que não dá, pelo menos para agora, e pensamos o que é viável, ou o que já está definido. Determinamos prazos, orçamentos, métodos, estratégias, datas, etapas, com a mente organizada e focada no que interessa. As ideias já saem da cabeça prontinhas para serem executadas. Muito bom, né? Para início de ano é bacanérrimo. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Tudo de bom. Um bom início de ano. Vamos em frente e nos vemos daqui a pouco, na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.